Olá pessoal do YouTube, seu amigo vai lá É isso aí, tem um lugar ali, vai dar certo A Jane está trabalhando lá, vai abrir logo Ah, Rebeca, todo mundo atrás da Clemente Como você está se sentindo? A Jane está falando, Alves, seu homem já morreu Tudo que ele fez foi por você e o bebê Foi o que ela está dizendo Morreu para manter ela segura O Alves estava dizendo que talvez fosse uma menina Quem sabe, vai saber lá Olha o seu homem, tem 50% de chance Tanto faz para mim Ah, depois que você morrer, você vai encurrar esse bebê para mim Puxa vida, olha Mike e Bonnie Vou chamar eles para eles voltarem lá para a casinha Eles foram lá para o museu A série que tem emocionado o pessoal do YouTube Power Mata com seus spoilers Olha só eu dizendo Aquela mulher lá que está grávida Ela vai morrer, tá? É Ela vai querer empurrar o bebê para a gente Puxa vida, hein? E aí, pessoal, como é que é? Qual que é a boa? Você vai no lugar para a Rebeca Nós encontramos um lugar para a Rebeca Para ter o bebê Um barco de observação com uma cadeira É bem alto e bem seguro do vento Ah, isso é ótimo Olha só Dê-me mais de 10 minutos para procurar Ele não quer voltar com as mãos O que? Eu só quero ajudar Deve ser a conseguir a água aí, né? É a água da aberta, né? Oh, você não sabe o que você está falando E você não tinha que vir comigo Não, eu queria Não importa Eu quero ver esse lá Esse cara aqui é o cara da... Da guerra civil Vou pegar um chaveirinho para mim Fazer uma tour no museu, né? Olha lá Você acha que essas funcionam? Não, é só para mostrar É fácil, mas Também muito ouro Bom ponto Bom ponto O que eu disse? Ele tem que aproveitar que a gente consegue. Devia ter roubado aquele moleque lá, né? Vou botar a pé nele. É, o Kevin está com a gente agora. Vou dar uma olhada, mais um ator pelo museu. Vou botar a pé nele. Vou botar a pé nele. Não, não tanto. Apenas que você quer um litro rompido. Vou botar a pé nele. Eu te digo, eu não gosto de estar perto de um jardimão com o mundo como é agora. O que as coisas estão agora, você está em um jardimão todo o tempo. Sim, é verdade. Vamos ver essa caixa que ele tem. Resolver as coisas para eles, ninguém resolve nada. Lá tem água ali, ó. Aqui. A água, botulada e limpa. Isso é apenas o que precisamos. Está fechado. Você quer chutar? Isso vai fazer um grande sujeito. Sim, talvez. Vamos discutir se a gente vai roubar a porta aí, se vai dar um chute. O que a gente faz? Entra de novo, ué. Não sei, quem sabe. É que dá certo, não é verdade? Não sei, é verdade. Oh, não. Cuidado! Ele deve ser moedido. Ele deve ser moedido. Ele deve ser moedido. Ele deve ser moedido, já é verdade. O que é isso? Mata, mata! Que susto, hein, gente? E aí, não mordeu? É, vamos dar uma olhada, hein? Vamos dar uma olhada nesse negócio aí, hein? Agora não tem mordeu. Aí tenta levantar, não consegue. É muito fechado, né? É um pequenininho, vamos lá. É, o que significa? É, o que significa? De dois. Esse bebê vai ser difícil contra todos, especialmente a Rebeca. E entre você e eu, ela não está olhando demais. Ei, galera! Vamos lá, ficam perto. Isso é o que acontece. Isso é o que você vai fazer. Isso é o que você vai comer. Vamos comer o raccão? Eu não comecei essa... Isso é o que você vai comer. Não, tipo... Eu quero dizer, só que eu seria muito feliz de comer aquele raccão. Caramba, é? Boqueiro, boqueiro, vamos pegar. Comida, comida Comida, comida, comida. Pega, pega, pega. Não Mata ele, mata ele. Mata ele. Vai Mata ele. Tem família. Comida extra. Que pena, né? É, ela é um saco, viu? Tava no papo. Tava no papo. Tava no papo. Vamos, vamos voltar com a Rebeca e os outros. Nós não temos muito tempo. O que é isso? Facilé, hein? Podia ter arrumado uma refeição. Não é verdade? O bichinho cozido lá, os três. Já comia ele e a família, já. A mãe e os filhos. É. A pessoa quando vê filhote já fica muito preocupada. Guarda pra depois. Espero crescer. Fiquei gritando, ó. Já veio um monte de zumbi. A Luke está lá. O Luke está numa boa. É lá, vou ali. Vamos lá. O Luke está lá também. Vamos indo lá. Vamos indo lá. Jesus. Clem, eu não acho que ele está bem. Ele está perdendo. Eu quero dizer... Ele é assim mesmo. Nós precisamos sair daqui. Claro, mas... Sabe o que o Luke está fazendo? O Luke está namorando. Ah, é. Por isso que ele não voltou. Essa que é a verdade. O Luke está lá, ó. Ó. Namorando. Ah, é. É. É, sim. A dança do robôzinho. Ele estava só namorando. Entenderam, né? Eu vou ter que desenhar. Cuidado, hein. O zumbi. Valeu, Kevin. Você é o cara, né? Pode gritar. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que? Clem, escute. O que está acontecendo? Põe a calça de volta, hein? Aqui. Vamos se tornar você confortável. Eu sei. O que você está fazendo aqui? Kenny? O que está acontecendo? Nós temos, Deus sabe, quantos walkers estão lá fora, que você deveria estar guardando um olho fora. Ei, espere um minuto. Só me diga o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você é um diabólico. Os walkers estão lá atrás de nós. Nós temos que manter eles de chegar aqui. Estão ainda estão as estrelas. Estão indo atrás de nós. Tudo bem? Nós deveríamos... Você quiser ajudar. Estire lá e mantirem os walkers. Eu vou fazer isso. Eu venho antes. Eles nem aceitos nas paredes. Estou-se最vamos antes de chegar a nós. Isso é muito. Nós precisamos todos aqui... Estou além de sair. Eu vou ajudar eles em volta. Gold, eu tenho a Rebecca. Onde eles estão? Aqui. Nós não podemos deixar eles subir aqui. Devia salvar a chave de fenda lá. Deixa eles pra mim. Ae, garoto. Faz gritar, rapaz. Há muito de eles. Caramba! Continua! Eles não estão chegando aqui. Vamos derrubar esse negócio aqui. Vamos colocar a casa abaixo. Nós podemos bloquear a porta com isso. Eu vou ajudar, eu vim. Isso aí, vamos bloquear com o canhão. Vamos lá. Está caindo tudo. Vamos. Corre, gente. Isso aí. Cuidado. Jenny, cuidado. Fica com a gente. Isso aí. Ajude a gente. Para de gritar, Rebecca. Está chamando um zumbi. Tem que derrubar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está funcionando. Ali. Isso. Vai lá. Vai lá, garota. Vai. Ajuda a gente. Isso aí. Dá uma fustinha aí, amigo. Calma. Calma. Estou trabalhando aqui. É isso aí. É mais rápido que eu posso. Ah, garoto. Agora sim, hein. O jantar foi cancelado, galera. Seus trouxas. Oh, não. Olha, filhinho. Bela. O que foi? Aí, hein. Reiniciou. Aqui. Estava atualizando ele. Aí, agora voltou a funcionar. Bom, pessoal. Fortes emoções. Nasceu o bebê da Rebecca. Um abraço do seu amigo Power Máfia para você. Vamos lá. Um... Não vai, não. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.